Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8. Essa daqui é a parte 8. E bom, gente, o que que dá aqui? Antes de eu iniciar esse vídeo, eu parei pra dar uma exploradinha rápida aqui e ali, juntei uma graninha, né? E melhorei um pouquinho os equipamentos do Itiban e do Kazuma. Não tudo, claro, né? Peguei o básico aqui. Tô ali com 369 dólares só. Não vou ir atrás de farmar muita grana, não. Só melhorei o básico o suficiente aqui pra me dar melhor do que tá por vir, né? Quem jogou a demo sabe do que eu tô falando, né? Então é aquilo de sempre, gente. Se vocês gostarem desse vídeo, deixe o like pra ajudar, compartilhem se possível, tá bom? E vamos indo aqui, avançando na série de Like a Dragon 8. Temos que agora ir lá pra onde tá o carro do Kazuma, né? Vou marcar aqui. Eu queria passar sem lutar com esses caras aqui, véi, mas não vai ter jeito, pelo visto, véi. Ah, deu, deu. Diferente do 7, se você não chega tão perto assim, ainda é possível escapar. No 7 já não era, se eu me lembro bem, era bem mais difícil escapar, véi. Eles deram uma facilitada até nisso, véi. Bom saber. Eu vou evitar porque eu já lutei bastante antes de começar o vídeo, não tem porque eu ficar lutando agora, né? Então eu vou direto ao ponto aqui. Eu só esqueci de fazer uma coisa aqui, né? Deixa eu ver. Desviar dos inimigos aqui. Tem uma secundária ali, mas eu vou evitar por enquanto. Comprar as coisas aqui. Aloha! Aloha! Recupera o quê? 100 não, preciso de mais. Mas isso aqui é 13, velho. 13 mil não, aí já é caro demais também. O fim das contas é o mais baratinho ali, é bem em conta mesmo, viu? Vou pensar, gente, calma aí. 100... Aqui é 130, vai. Vou pegar 5 desse. Obrigada! Obrigada! O que é isso aqui que tá de presente? Você pode encontrar oportunidades de presentear enquanto anda pela cidade. Ao comprar o item, você pode escolher entregá-lo imediatamente pra alguém e aprofundar seu relacionamento com a pessoa. Cada um tem preferências individuais. Qualquer presente já agrado dela. Tá, legal. Pra aqui, a máscara. Acho que o Kazuma não iria gostar disso daqui. Isso aqui é uma máscara facial pra esfoliar a pele, por 10. Quem será que iria gostar? O Kazuma não é, né? Isso aí eu tenho certeza. Bom, vamos direto ao ponto agora, galera. Vou evitar a secundária aqui. E evitar inimigo também. Nossa, eu tô muito viciado nesse jogo, gente. Eu não consigo parar de jogar ele, velho. Vou tentar fazer um ritmo de 4 vídeos por dia, mas eu não sei se eu vou conseguir manter, tá? Vamos lá. Ó, será que é hora de voltar pra casa da Akane-san? Sim, vamos nessa. Ok, vamos lá. 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 É isso aí. Eu não posso ir para sempre. O que é ruim? Vamos para a frente. O que? K...Kiryu-san? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?